Música Boas pessoal, cá estamos nós outra vez no TheGameChannel.pt Com a Maggie, outra vez, outra vez, outra vez No último vídeo ela não esteve cá, mas agora já cá está Maggie, fala para mim, olá Eu sou o Porto, mas vocês já sabem por isso, pronto Ah, ninguém diria Bem, vocês agora estão a achar, mas onde é que estes gás estão aqui outra vez? Estes gás são malucos, e a verdade é que nós somos malucos Nós somos malucos Ah, este aqui pareceu Tens uma risca preta em cima dessa por causa da tua skin estranha Ok O que é que nos aconteceu? Houve ali um pequeno problema, disseram-nos nos comentários E depois nós estivemos a ver, e é verdade Que a Maggie pisou ali uma pressure plate Que só devia ter pisado depois de eu já lá estar E ela preferiu pisar em vez de me salvar da lava E então por isso tivemos de fazer reboot ao mapa Reset ou reboot, faça melhor o que quiserem Começar de novo E não resistimos a ir ver aquele colo ali Se era ou não uma das pistas Isto é Vamos lá ver o que é que isto sai Digamos nós que com a red tocha ali Vamo atirar a grande Que é que tem aí, o que é que tem aí? O que encontrarás? Bem-vimos ao Board Of Room 2 Nós somos demais bons Este mapa é tipo Vai à frente, eu tenho que me. O que é que é isto? Cai da frente Pronto Alguém fez uma workbench pequenina O que é que diz aqui? Eu quero... E eu e FoundEye encontraram o conceito perdido O Art Concept Preview Uma cena assim, boa coisa The Land of Giants A Terra dos Gigantes Porquê que será? Isto é um preview, deve ser de outro mapa Vai haver outro mapa deles Que me meta isto ao barulho Achas? Digo eu, e tu já estás subindo as escadas Eu vim ver se havia aqui alguma coisa Mas tu... Estou aí, estou aí, estou aí Aquilo está ali, aquilo é louco Por baixo tem madeira Por cima não sei, pera, já te digo Não viu? Fiquei com dois corações de vida Como uma maçã Já tenho a vida quase toda Fala daí, para eu passar Pronto, o que é que se passa aqui? Ah, eu quero ir ali Por meio Atira-te Atira-te, a marido Exato Não, se calhar não é para ir lá, para não Acho que não, senão não tinha isto Mas não tinha nada para fazer, esta bonus room Eu acho que tinha É estranho Só que eu estou a achar estranho Vamos lá, abaixo Meio coração Sabes o que tem, podes descer pelas escadas? Isso é tudo, tipo Isso é para meninos Ok Isso é para as escadas Não tem aqui nada mesmo Não há portas, não há nada Acho que isto é mesmo Como é só um art preview Não sei o que Cenas e coisa Mas quer experimentar isto? Então fomos trollados, é isso? Literalmente Literalmente Pronto Mas eu quero experimentar este mapa dos gigantes Só isso Back to the maps Sob, 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 sob Ok Eeeeee Pum Ah Lembras-te ter perguntado para que é que servia isto? Lembras-te ter perguntado? Pronto Ah, e pois viste que abriu-nos esta porta também Não precisávamos ter ido lá pela tocha como nós fomos Ok, isto é estranho Ok, segue Também como já fizemos isto Bem, nós já fizemos esta parte Queres que vai eu agora à frente? Não Vá, passa, rápido Já tenho coisas a cair em cima, quer escadas É assim, está ali lá, vai cair Se não for muito incómodo a tua Está aí em baixo Ah, e já cá está pronto Aleluia Pronto, vá Agora não fui eu Não vou pisar nada Está ali uma porta Ya Passa Isto é assim, pelo que eu percebi Nós temos de ir a correr Isto, quando carregámos vão começar... Está ali pistons em cima do lado direito E vão começar a cair blocos de areia Bem, vamos, anda comigo, anda comigo, rápido, 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 rápido Ei, 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 entra aqui, entra aqui Não era mais para a frente ou não? Não sei Acho que para bem que não há nada lá para a frente Bem... Ah não, isto é a bónus do room 3 Oh meu Deus Give ou não sei da onda Ah, que zero... Coisinhos de gelo... Ah, podiamos ter saltado esta, não podiamos? Isto não é parkour, acho eu Confessa... Confessa que podiamos Não, start A onda? Mas ali, eu carreguei Qual é o objectivo, só para saber? Carrega nos botões Olha, uma TNT Desceu Ah, agora precisamos empurrar aquela... Ah... Carrega no start outra vez Agora carrega nesta aqui, que é a que empurra Por que é que não vai mais? Sabes uma coisa, tipo, nós quisermos que podemos passar porque a porta está abagada Olha, olha para mim, olha para mim, olha para mim a desaparecer Uuuuuh... Gostaste, não gostaste, admito Hello Precisamos de mais... Taca a TNT já em baixo Mete ali a TNT Ah e... Isto era suposto até aqui Mete a TNT Que bonito... E agora? Olha que fail Agora vamos embora Mas nós conseguimos carregar ali Esta foi um bocadinho Não... Don't forget... Don't forget... Your TNT Ah... Nós temos lá mais... Achas? Então é só mandar ir no start Mas ele não cai dali Não sei... Olha, já cá estão em baixo Pronto, então é como? Pronto, já aqui está... Anda cá, anda cá TNT Não sei... É que ele não consiga apanhar Não sei... É que ele não consiga apanhar Ah, esquece... Tens um TNT, não é? Vamos acreditar que não chega Espera... Anda... Chato... Eu acho que isto... Os jogos são só Raiden Rooms Resumidamente Lava... Lava... Tudo lava... E aqui uma coisinha Uma coisinha... Ah, já puxei... Foge... Isto abrigo qualquer coisa É que abrigo... Voltar para trás? Será que tirou dali a areia? Achas? É a única razão... Não... A areia está lá Estou a vi... Ah, não... É estes pistons que continuam a trabalhar Eu tenho para TNT Olha, agora já aqui tenho... Ah... Espera... Não estamos a ser burros, não estamos? Temos TNT... Temos uma... Pronto... Sai daí... Sai daí... Pronto, já passamos Nós já passamos... É o que interessa... Somos pelo Maiden... Ai que coisinha aqui... Esta sala é um bocado... Shining... Pronto... Pronto... Olha... Temos... Água dos dois lados... Até vamos... Não podes ir? Oh... Que pena... Um.... Um... 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 Uh oh... Shift. Shift Mode On, não é? Ah não, se calhar provavelmente é para cair. Não, não, supostamente é para fazer parkour, digo eu. É porque depois não consegues lá ao fundo. Isto é parkour mode. Consegues sim. Isto é parkour mode. Ah, então vais tu que eu fico a ver. Consegui. Vê-se? Vê-se como eu sou bué da bom? Eu vou ver se aqui, mas eu acho que aqui ao fundo não dá. Tu estás no ar? Estou na ar. Ah não. Aqui não dá para saltar. Ah, aqui ele é as portas do cão. E vai ser interessante passar isto. E eu agora venho cá abaixo, carrego na pressa o leite e volto a subir. Podes começar a tentar, digo que já. Eu? Sim, temos de fazer isto os dois. Bem, pronto. Acho que isto não vai correr bem. Uhum. Have any idea? Olha, vou ali outra vez acima enquanto tu tens aí alguma ideia genial, vá. Enquanto eu subi isto. E agora qual é a tua ideia genial, vá. Diz lá. E eu agora chego cá acima. E repare. Ah, está ali um bloco. Milagre. Ah. Quem foi? Hum, não sei. É assim, eles deram-nos... Agora que eu me lembrei sem nada a ver. Eles deram-nos um arco e uma flecha. Sabe lá disso, faz favor. Vá, cada um para seu sitio. Eles deram-nos um arco e flechas e deram-nos coisas. E uma espada. Top. Top, left, bottom, right. Pistons... ...marked... ...by torches... ...a Sticky. Ah, devemos ter de pôr isto no meio. O quê? A Redstone. Ah, a Redstone tem de ficar aqui. Não, ela está a apontar para a Redstone. Não está na... Está, está, está mesmo por cima da Redstone. É, tem de ficar aí o buraco, hein? Tá, não está. O que é que estás a fazer? Eu vou só ouvir. A Redstone. Tá, não está. É. Vamos lá, a Redstone. Vamos lá, a Redstone. Então tá, pronto. Obrigado. Top, top, pera. Ah, isto de coisa empurra todos os que estão... ...ah, isto, 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 agora a Redstone. Então, mas é suposto aqui ele estar onde, no meio. Estou tentando entender essas cenas. Porquê que eu não... Ah, pera, tenho de tirar isso. Agora tiro. Não. Não era bem isso que eu queria. Não sei o que é que está aqui. Olha, não sei, mas deu bug de Redstone. Ah, tem aqui uma coisa. Ah, isto era isto. Como é que nós conseguimos? Porque somos extremamente sortudos. Claro, nem foi inteligência nem nada. Se calhar fazemos mais isto puzzle e depois... O que é que tem aí? Vou levar a tua, 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 espero bem que isto esteja pontuação. Não sei o que é que é, mas não interessa. Está ali um botão vermelho. Está ali um botão vermelho. Ali. Não sei o que é que faz. Não sei o que é que faz. Não sei o que é que faz. Carrega. A pessoa tem a ver o que acontece. Ai. Que bebe-se ainda bem. É, espera um break, espera. Sim. Vai lá, carrega. Ah, tirar o ouro. Oh, que desperdício. Mas o ouro não vai. Carrega lá. Por que é que não vai? Não vai. Então vai. Está ali. Está tudo ali. Como é que não sai do meio de mim? Então vai, carrega tudo o que acontece. Vai jogar. Não sei qual é o objectivo, mas eu continuo a atirar. Vai, 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 tá quase. Carrega-la. Ah, isso, quando tu carregas fica tudo lisinho. Então vá. Espera, enganei-me, enganei-me. Vai. Um, dois... Caiu. Abri. Primeira vez que eu tentei mesmo perceber o que era para fazer. Ah, não, detesto labirintos. Fazemos este ainda. Ah, mas isto é daqueles fails que... Não. Ou deixamos isto para o próximo episódio. Deixamos para o próximo porque eu detesto labirintos. Só que é que isto a gente só te vê. É um bocado fail. Então pronto, ficamos por aqui, pessoal. Já sabem de deixarem o comentário sobre o que estão a achar desta série. Se gostaram deem um like. Se não gostaram deem um dislike, mas expliquem porque é que deram um dislike. É muito importante para nós, para podermos melhorar o nosso trabalho. Podem dar dislike. Nós não nos importamos. Mas expliquem. Ah, não gostámos porque vocês são parvos. Pronto, é verdade. Nós somos parvos, mas não podemos fazer nada contra. Mas isso era motivo para gostarem. Algumas pessoas não gostam das suas parvas. Está bem? Pronto. Ah, tá. Querem ser únicas, portanto. E mais, o que é que temos a dizer? Não se esqueçam, twitter, facebook. Se gostaram assim mesmo, 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 a sério. Vejam outra vez. Também é importante. E dei um favorito. Pode ter passado alguma coisa. Por que é que me bateste? Olha, vou-te bater de maneira nobre. Queres ver? Com ouro. Foi infeliz, eu sei. Deves. Deves. E pronto. Então vá. Até a próxima, pessoal. Fiquem bem. Tchau.